Olá, bom dia! Interrompemos a programação para ir ao vivo à base aérea de Brasília, onde a presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar para visitar o avião cargueiro KC-390. Vamos acompanhar. Você está acompanhando ao vivo aqui pela TV NBR a visita da presidenta Dilma Rousseff ao avião cargueiro militar KC-390. Esta visita acontece na base aérea de Brasília. Estamos com imagens ao vivo, portanto, da presidenta Dilma Rousseff neste evento em que vai ser apresentado a ela o avião KC-390. Ele é o maior avião já fabricado no Brasil e tem também o menor custo operacional e flexibilidade para executar várias missões. O KC-390 é utilizado como transporte, em missões de transporte, lançamento de cargas e de tropas. É um avião basicamente de uso militar e para missões de carga e transporte, como estamos dizendo. Ele também é bastante útil para reabastecimento aéreo de outras aeronaves, outros aviões, caça, como também helicópteros. Estamos com imagens, portanto, ao vivo da base aérea de Brasília. A presidenta Dilma Rousseff está, neste momento, se aproximando da aeronave, o KC-390. Neste momento, a presidenta Dilma vai visitar o interior do avião da Força Aérea Brasileira. Este é o segundo protótipo produzido deste avião, que, em breve, vai ser o principal cargueiro da Força Aérea Brasileira. Vai substituir os aviões atualmente utilizados. Estamos com imagens, portanto, do KC-390, um avião também utilizado em missões de busca e de resgate e também muito útil nas operações de combate a incêndios florestais. Obrigado. 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 A repórter Carolina Becker esteve na base aérea de Brasília ontem para acompanhar a chegada do KC-390. Ela tem os detalhes sobre este, que é o maior avião já produzido no Brasil. Essa é a maior aeronave já produzida no país. Ela vai substituir os aviões Hércules C-130, que são usados pela Força Aérea Brasileira. Esse avião é capaz de transportar e lançar cargas e tropas e realizar várias missões, como buscas, resgates, evacuações aeromédicas e combate a incêndios. Ele também pode ser usado para reabastecer helicópteros e caças. O KC-390 também acomoda cargas de grandes dimensões, como veículos e helicópteros. O avião é produzido pela Embraer com investimentos da Força Aérea Brasileira. Foram encomendadas 28 aeronaves e um contrato de mais de 7 bilhões de dólares. De Brasília, Carolina Becker. Estamos acompanhando a visita da presidenta Dilma Rousseff ao cargueiro militar KC-390. Neste momento, a presidenta está no interior do avião e nós voltaremos daqui a alguns instantes com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto